Salve, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal, vamos de camarão né, Mori Cabin Essa semana vamos ter Mori Cabin na área Vamos ter a semana toda né, de segunda até sexta-feira Aí final de semana, sábado e domingo a gente volta com Hellbats na saga né Ver se a gente segue ou não, chegar na final da UEFA Champions League Mas agora o foco é na quarta divisão, rumo a terceira E como aqui é quarta divisão, então tem cinco partidas nesse episódio E vai ter uma partida de Copa né, se eu não me engano é a nossa estreia né É a nossa estreia aqui na Copa? Aliás não, a gente já jogou na Copa e foi eliminado nos pênaltis, é verdade Lembrei agora, então vamos pra cima nesse episódio na Copa novamente né Lembrando que aqui né, a gente tem a possibilidade de jogar três Copas né Que é a Carabao Cup, a F Cup e a Copa que joga os times da terceira e da quarta divisão né Então, assim, eu não sei que Copa é essa aqui, mas a gente vai Ah, essa aqui é a Copa da terceira contra a quarta divisão e a gente vai jogar ela E aí o nosso time é favorito a ganhar essa Copa aqui Primeira partida do episódio né, time, título Mas eu vou usar o time doi nessa partida aqui porque o Ferreirinha Ferreirinha O Ferreira ali pediu pra jogar e eu vou dar essa moral pra ele aí Pra ele jogar essa partida então Se embora, debaixo de chuva hein, fora de casa A bola atravessa toda a área, ninguém chega, que isso De quem acredita até o último instante, tudo igual É pra abrir o placar, quero ver Que passe, desce pro ataque É agora, Carabaquina Corta o passe, quero ver O mercado se movimentou em Munique e o Maier confirmou hoje a contratação do jogador Bola enfiada na medida GOOOOOOOL Então galera, um jogador da base nossa recebeu uma proposta de 730 mil Milhões, 730 mil É, segundo a galera lá que fica vendo a finança Diz que a gente pode pedir até 710 Só que eles já estão oferecendo 730 Então ele tá valendo mais do que ele Realmente ele vale né Então eles já estão pagando mais do que ele vale Então o que eu vou fazer Vou mandar uma contra proposta Pedindo 1 milhão e 200 mil E arredondando pra 800 mil E vamos ver O que eles vão dizer né Terceira jogada Terceira jogada Terceira partida do episódio Time 2 vai pra jogo Se embora Bloqueia a bola Aplicada a lei da vantagem Segue o jogo Pra fazer Pra desempatar GOOOOOOOL Segue o jogo Mas a falta é marcada Não move vantagem Aí a chapa esquenta GOOOOOOOL Ferreira Mano a mano Com o goleiro pra fazer No travessão Voltou É agora Pra diminuir Atenção ao gol GOOOOOOOL Então galera Sobre o nosso jogador Da base que vai receber A proposta lá O time lá Mandou a contra proposta De 910 mil Vou aceitar Mas eu vou adicionar Ali na lista Caso No futuro Ele vá Vá vir a ser um ótimo jogador A gente traz de volta Não sei Talvez não traga não Mas É bom saber Que a gente precisa Reinvestir na base Que já tá começando A dar frutos O jogador vale 625 mil Já tá sendo vendido Por 910 mil A gente deve pegar 800 mil Na conta E é isso Vamos pra cima Que tá dando bom E com essa partida do episódio Agora aquele torneio De terceira divisão Contra a quarta divisão O time titular Completamente descansado Para ir com o confronto Dessa partida E vamos lá Vamos pra cima Simbora Embora debaixo de chuva Fora de casa Vamos lá Final zero aí A equipe faz uma boa campanha Na fase de grupos Hoje Vem a campo Com uma tarefa clara Garantir uma vaga Antecipada No mata-mata da copa Vamos ver se dá conta Do recado Fora de casa Escalado Confirmado Tipo da casa De olho É agora Faz Gol Com liberdade Pode arrumar Pela lateral Tentou cruzar Pra trás Gol E quinta e última partida Do episódio Confronto Fora de casa Time 2 Vai pra jogo Simbora Se precisar Tem opção Frente Busca a jogada Gol Subiu a placa Vai entrar Sangue novo No time Bate pra longe Tira o perigo Que enfiada De bola no ataque Que enfiada Pra fazer Gol Então galera O nosso jogador Da base Foi transferido A financia A galera Da financia Diz que o trabalho Foi excelente Porque ele valia 625 mil A gente vendeu Ele por 900 mil Poderia ter vendido Por 1 milhão Poderia Mas tá bom 900 mil De um jogador Que era 600 mil Então tá de boa Então é isso galera Chegamos no final De mais um episódio A gente era líder Quando iniciou Esse episódio A gente caiu pra quarto Mas ainda tá na cola Do líder ali Infelizmente Teve uma derrota Nesse episódio Não era pra ter acontecido Infelizmente aconteceu Mas estamos aí Vivo Mais que vivo Estamos On Fire Aqui na quarta divisão Então é isso Se você chegou até aqui Já se inscreve no canal Para não perder o próximo vídeo Agradeço a todos Que chegou até aqui Tô indo nessa Valeu Falou Até o próximo E eu fui I know you told your friend You're not okay Bye Tchau Tchau Tchau